Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo. Produzvideo.com Produz vídeo. Quando as coisas não parecem ir bem, não pratique o auto-flagelo. Aumentando ainda mais sua carga de problemas e colocando-se em uma situação de vítima. Tenha orgulho de você mesmo, inclusive quando a maré não estiver a seu favor. Nosso comportamento nas horas difíceis é que constrói os fatores que nos tornam notáveis ou esquecíveis. São nossas atitudes nessas horas que vão fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Toda vítima tem uma ótima teoria sobre como os acontecimentos e as pessoas deveriam ser. O sucesso tem muitos pais. E o fracasso é órfão. Portanto, sua habilidade de reagir tem de estar à altura de seu desafio na vida pessoal ou no trabalho. Podemos aguentar tudo se descobrimos o porquê desse tudo ocorrer. Para fazer diferente, precisamos ver os fatos também de maneira diferente. Perdemos muito tempo tentando consertar a realidade quando devemos nos concentrar em descobrir as razões dela não estar saindo como planejado. Como diz o ditado, Chacoalhe o galho que a fruta cai. Isso é, crie sua própria visão sensata de tudo. A vida termina somente para quem não sabe recomeçar. Todo dia pode ser um novo recomeço. Mas sem autoculpa ou autopunição. Desde que você não atribua a si próprio fraquezas que na realidade são mecanismos para mantê-lo inerte e torná-lo refém de justificativas perante outros. A intensidade da busca por soluções determina o tamanho da fé que podemos ter na resolução de nossas dificuldades. Não se consegue melhorar aquilo que não se avalia. É preciso analisar o que você quer melhorar. Olhe para suas adversidades e saiba o quanto você é capaz de se superar. Você perceberá que é maior que o sofrimento que impõe a sua vida. Busque um diferencial para tornar-se importante para você mesmo. Nossa confiança interior não vem enquanto reclamamos, mas enquanto fazemos e buscamos o melhor para a nossa vida. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp ou pelas redes sociais. E até o próximo vídeo. Muita gente fala de motivação sem entender seu real significado. É hora de mudar isso. Alguém com um motivo muda seu foco, seus significados e seus resultados. Nando Pinheiro e Daniel Zapoto, do maior canal de motivação do mundo em português, tem levado aos quatro cantos do Brasil uma mensagem de inspiração, encorajamento, protagonismo e motivação. Eventos corporativos, em company ou grupos fechados podem contar com a mais impactante e inspiradora palestra em dupla ou um show de aprendizado, inspiração, reflexão, motivação, emoção e muito mais. Sua equipe vai explodir em resultados depois desse dia. Fale conosco! Informações no link da descrição desse vídeo. A nossa motivação é motivar você. Reserve sua data hoje mesmo.